A cada dano que eu levar, o Minecraft fica mais realista Tudo bem, eu já comecei aqui com essa textura que é 16x16 Parece que o mundo, ele tá gigante e eu sou muito pequeno Mas não, é que o Minecraft tá tão, tão ruim as texturas Que os blocos parecem que estão gigantes Ó, mas tá tudo normal, olha aí os goles aqui Ó, a flor tá na minha metade, só que ela tá gigante Isso é muito doido Vamos começar pegando comida e qualquer tipo de dano que eu levar O Minecraft vai ficando mais realista Isso aqui é muito engraçado, olha pra isso Que coisa esquisita ali, parece Minecraft Nossa, olha a crafting table, que coisa feia Olha as picaretas Olha, olha a minha mão, a picareta tá gigante Cadê a espada? Não dá nem pra entender direito Coisa esquisita, olha a espada e o machado Tá bom, acho que chegou o momento de eu atacar esse golem aqui Olá golem, ai, 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 sai Não, não, ah não, levei dano Ai, corre O Minecraft atualizou E parece que agora tá um pouco mais bonito Mas ainda tá bem feio e bem simples Olha a cara do golem Ele chora Não golem Agora eu tô com dó de matar ele Me desculpa, amiquinho Mas eu preciso de ferro Olha o jeito que é um ferro no Minecraft Parece que as coisas atualizaram por aqui Tá muito mais bonito Ó, crafting table pelo menos agora parece mais uma mesa de trabalho mesmo Isso é o carvão? Que coisa doida Olha, essa casa aqui é do pesqueiro Eu nunca tinha visto essa casa antes Ah, a carinha do villard Os villards não tinham nariz no Minecraft Que coisa esquisita Olha a vaquinha Nossa, mas essa textura aqui é muito bonita Sério, bonita demais Olha como que é embaixo da caverna aqui no Minecraft As pedras são todas lisas Tipo, é muito diferente Parece que o Minecraft tá bem mais levinho E simples, né? Tem um creeper aqui Ah, não, 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 não Sai, creeper Sai Não Levei dano Nossa Olha o que aconteceu Tá um pouco mais bonito Olha a espada Uh Ó, a picareta A minha vida Que isso? O inventário Ah, isso aqui é um inventário Que coisa maluca Tá bom, né? Minha picareta de ferro Tá muito bonita Agora sim Dá pra entender um pouco mais A vida Ó, o creeper tá normal agora Sai daqui, creeper Não, 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 não Não quero levar dano agora Nossa Olha a XP O jeito que é Que coisa feia Realmente esse Minecraft Tá ficando cada vez mais realista Olha o jeito que tá aqui em cima E olha os villagers Olá, villager Ah, agora vocês tem nariz, né? Vamos todo mundo pra casa Uma coisa que é muito feia Dentro do inventário Olha o jeito que é isso Olha o jeito que é Aço os ferros na fornalha A Crash Table, ó Tá começando a melhorar E vamos criar Já a minha armadura Olha, é diferente também Aqui, pronto Eu tenho a minha armadura Completa já Ah, não Não, não, não O Zubi me deu dano Não acredito É O que aconteceu aqui? Nossa Olha que coisa esquisita O Minecraft tá ficando estranho Mas, é Tá um pouquinho mais realista, né? Parece que tem sombra Os blocos agora Que esquisito Tá Tudo bem Não vou falar nada, né? Vamos seguindo Eu acabei de levar dano Eu esqueci Nossa, o Minecraft acabou de atualizar E eu já tô vendo coisas novas Olha o jeito que esse bicho se mexe Nossa Vem cá Vai É o seu fim Que legal Ah, o que é isso? É um beija-flor? Tem passarinhos Olha Tá parecendo mais um Minecraft normal Só que ele tá muito mais bonito Olha isso daqui que eu acabei de reparar Olha o jeito que fica Quando tem um bloco um do lado do outro E se eu colocar um bloco aqui Como que fica? Olha Olha que legal Ele meio que se camufla O que é isso aqui na minha frente? Tem um pato E também Tem vários passarinhos Olha Parece que E as árvores Agora que eu vi Olha a folha Como está bonita Parece que adicionou alguma coisa Sobre natureza Olha o jeito que os pillars se mexem Nossa Ele correndo é muito bom Olha isso Olha Ele vem correndo Que legal Vai É o seu fim, cara Derrotei ele Eita Eu peguei um encantamento ruim E aqui no meu inventário também Agora foi adicionado Dieta Ai, ai, ai Tá cheio de bicho Corre Agora eu tenho uma dieta Então eu não posso simplesmente comer uma coisa É igual na vida real Se você comer somente uma coisa Pra sempre Você vai adoecer Você não vai ficar bem E aqui no Minecraft Não é diferente Agora a gente tem que comer grãos Frutas, vegetais Açúcar E até mesmo proteínas Olha que legal Eu vou comer grão Que no caso seria o pão Vamos ver se vai aumentar Ó, aumentou um pouquinho Que legal Então provavelmente se eu comer muito Eu já não vou mais poder comer pão Espera Agora que eu vi que eu levei dano Ah não Eu tinha esquecido Olha pra mim E o que é aquilo ali atrás Tem um Enderman Olha o jeito que o Enderman tá E agora Acabou de adicionar uma coisa Olha como que tá As ferramentas na minha mão Ela tá muito realista Pelo menos tá um pouco mais, né Nossa Olha as fornalhas 3D já As coisas tão começando a ficar Cada vez mais realista Uou Olha a mesa de trabalho Isso tá incrível E o mais legal de tudo Que até os meus movimentos E o jeito de atacar Foi melhorado Então parece que tá um pouco mais realista Ei Enderman Eu vou te atacar, cara Mas se bem que eu vou levar dano, né É melhor eu esperar Eu acabei de ganhar um livro também Que adicionou animais Então olha isso A gente vai ter vários animais aqui Animais que voam Animais de terra Animais, sei lá Da água Olha, tem tigre Aqui Já tem uma mosca Vem mosquinha Vai Vai Ai que difícil a tacarela Oh Dá pra ver a vida dos bichos agora Vocês precisam ver isso Olha o que tem aqui na minha frente Tem um passarinho diferente Mas nem é isso que eu quero mostrar Eu estava andando pelo deserto E sem querer eu cair nessa caverna E ai quando eu fui descendo Olha o que tinha aqui embaixo Não Não é esse Creepers Pera ai Ah não Levei dano Não acredito que eu acabei de levar dano É o que? O Minecraft ficou Mais 3D Olha Olha a picareta Olha o pão na minha mão Olha como eu agacho Como que eu fico Que legal Vou colocar uma tocha Nossa Os itens estão muito realistas Tá Eu não quero levar dano agora Então eu tenho que dar um jeito De derrotar aquele Creeper rápido Ah não Levei dano de novo É Não consegui Mas o que eu queria mostrar pra vocês é Ah Tem mais um aqui Não 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 Sai Nossa Tem mais um Ah não Ah é Levei dano de novo Eu vou ter que trocar Não Só não morre aqui Só não morre Ah Bruxa chata Olha a bruxa tomando poção Nossa Tá muito realista Tá ficando cada vez mais É isso que eu queria mostrar Aqui dentro Tem um templo Do deserto Do nada Eita Olha a placa de impressão Como que tá Quebra isso aqui Que? O que que é essas coisas? Isso aqui é uma cela Olha que legal O livro Nossa Barra de ouro Tá muito atualizado Nosso primeiro diamante Olha O que é isso aqui no baú? Tem uma katana Tem coisas novas E tem set de ataque Nossa Eu virei um ninja Olha pra mim Tá bom Atualizou mais um pouco E olha Agora O Minecraft tem sombras Oh E parece que algumas coisas brilham Nossa Olha o frasquinho Que legal Se eu colocar uma tocha A tocha ilumina Olha Aqui Ó A tocha ilumina Oh Se eu jogar ela no chão Ela ilumina também E aí se eu pego ela Ela para Nossa Olha Tem luzes e sombras agora Ali do lado Não sei se vocês repararam Mas tem um personagem verde Agora O meu dano Tá diferente Se vocês olharem aqui Aqui no meu inventário Ó Tem a barra de fome E tem a barra de De armadura Mas não tem mais a minha vida É porque a minha vida agora É ali do lado Naquele personagem verde Só que ela é dividida Por membros Então Perna Braço Peito Cabeça Então por exemplo Levei dano Tá vendo que o pé Ficou dolorido Agora eu machuquei o meu pé Se tudo ficar vermelho Eu devo morrer Inclusive Eu acabei de levar dano Vou ter que atualizar o Minecraft Nossa Atualizou muito E eu acho que eu já estou chegando No nível realista Olha para isso É Se bem que está bem esquisito Isso daqui Olha as estradas Olha como estão os blocos Nossa Já tem animais Olha o jeito dessa madeira Tá muito realista Olha as mudas Como fica O que é isso? Isso aqui é uma flor? É uma flor vermelha O que é isso na minha mão? É uma tocha Nossa Olha o jeito que estão as tochas agora Tá muito top O que é isso? Tem um ar condicionado aqui Que bloco é esse? Que eu não faço ideia Ah É uma mesa Mas quando coloca Vira um ar condicionado Tá muito moderno Olha a cara desse village Olá villager Nossa O Minecraft Tá muito realista Isso aqui é uma espada laser? E meu capacete Agora que eu vi Minha roupa Virou roupa de construtor Tipo de operário de obra Olha que legal Isso daqui que eu estou na mão É o que? É uma picareta Minha picareta Virou uma espingarda Não sei porquê Mas tudo bem Olha esse golem Tá tudo muito atualizado A água então nem se fala Isso aqui tá muito doido A garrafa agora Virou uma garrafa A minha fornalha Virou um fogão Tá bom Olá golem Olha a minha espada laser É o seu fim Nossa Olha o golem atacando Vai Não Ai Ai Minha vida Minha vida Olha os batimentos cardíacos Não Não Quando eu levo dano agora Eu passo mal de verdade Olha o jeito que eu fico Ah não Eu levei dano Vou ter que atualizar de novo Isso aqui tá muito realista Nossa Olha o jeito que tá a água Olha o reflexo Olha o céu O sol também E agora que eu reparei Tá escutando esse barulho? É do Minecraft E olha o jeito que está os blocos Isso aqui é um bloco de Tá com física o jogo A gente pode quebrar as coisas agora Será que se eu quebrar essa árvore ela vai cair? Isso tá muito realista Vou quebrar A árvore tá caindo Nossa O Minecraft tá muito Mas muito Mas muito realista agora Eu cheguei até uma praia E olha como estão as areias E aquilo ali É um tubarão? Nossa Olha o barulho que faz embaixo d'água Ai 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 Vem aqui tubarão Será que ele ataca? Nossa É um super peixe Tem águas vivas Olha essa água viva Não, 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 não Não tô vendo nada Não, não, não Água viva me infectou Nossa Água viva me soltou tipo um veneno Que eu fiquei cego Ah não Eu levei dano da água viva Aquilo ali na frente é uma baleia Vocês estão vendo isso? Quero ter uma baleia no Minecraft Quando eu acho que não dá pra ficar mais realista O Minecraft supera Olha minhas ferramentas Olha como estão os blocos Isso é muito doido Olha as gramas Essa madeira tá muito realista Vou quebrar Nossa Tá caindo tudo E olha o jeito que tá a madeira Nossa Vamos entrar embaixo d'água Não dá pra ver nada direito Tá muito realista Esse pôr do sol Tá incrível Nem parece que a gente está no Minecraft Mas agora eu vou cavar pra baixo Porque eu estou muito curioso Pra ver o que acontece debaixo da terra Quando eu quebrar os blocos É, não dá pra ver nada Eu tô sendo soterrado de pedra Isso aqui é muito real Tá muito legal Falando nisso Minha dieta Eu nem tô comendo direito aqui no Minecraft O que é isso? Não Não Isso daqui não é Olha, tá quebrando tudo Isso daqui Não é a fortaleza Ah não Pelo meu corpinho ali do lado Eu já estou muito ferido Eu estou morrendo Eu tô morrendo no Minecraft Por mais que a minha vida Deva estar cheia Mas eu fico lento Porque agora é como se fosse Que eu tenho membros no Minecraft Então eu tenho braço, perna E o jogo entende separadamente Nossa, olha o esqueleto Pessoal Eu encontrei a Stronghold É aqui que fica o portal do fim Ah, tem um creeper Não Não Eu fui explodido Voltei aqui E esse lugar faz um som muito estranho Nossa, eu tô na Stronghold Oh, olha quem tá aqui É o portal Eu acabei de encontrar o portal Realista no Minecraft Uou, vamos ver É, olá Eu estou no The End E aqui dá muito medo É muito escuro Eu vou ter que andar com uma tocha na mão Porque senão É impossível enxergar aqui Que lugar doido Olha isso Ah não O Enderman me atacou Eu cheguei no lugar da neve E vocês estão escutando esse barulho de vento Sai daqui, zumbizinho Sai Nossa Olha o jeito que eu ataquei ele Corre Não, 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 não Olha esse pôr do sol nascendo Isso aqui é neve Não Não, 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 não O que que tá acontecendo? Eu fui envenenado Ah Uou É Eu morri Vocês viram que loucura Eu nem precisei de muito pra morrer Porque eu levei o dano direto na cabeça E aí eu comecei a ficar zonzo Pegar cheio de feitos E acabei sendo derrotado rapidamente E parece que o Minecraft não está mais atualizando Então chegamos no limite Esse daqui é o Minecraft mais realista Que eu já vi E aí